Pessoal, aqui nós estamos chegando no cemitério de Vitinga, na frente é uma obra, falando baixo aqui, por conta do povo que está aqui, enfim, pelo respeito, uma obra aqui orçada em 371 mil reais. Eu estava vendo a reclamação dos populares aqui, onde é que foi tanto dinheiro para se construir apenas dois banheiros na entrada nova, porque até o teto, até o teto é o mesmo. Você olha aqui, apenas está construindo aqui uma salinha, uma recepção com tijolos, nada de estrutura de concreto, nada, 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 e uma salinha que vai servir, acho que de almoxarifado, o teto você vê, olha lá, é o mesmo, toda estrutura reaproveitada, na verdade. E 370 mil reais para se construir apenas dois banheiros, um feminino aqui, não tem ninguém, vou dar uma filmada, olha, simples assim, simples assim, 370 mil reais. Enfim, e outro masculino aqui, não tem ninguém também, vou entrar aqui, simples assim, mais 300, ou seja, mais um banheiro, 370 mil reais, né, é o preço aí de duas casas populares, o pessoal paga aí pela minha casa, minha vida. Enquanto isso, o cemitério aqui em cima.